Como que a ciência da religião pode explicar a cosmovisão, a visão religiosa dos egípcios antigos? Em primeiro lugar, é preciso a gente fazer algumas distinções de conceitos para que a gente não use o termo errado para entender o que a gente está estudando. Então, cosmogonias. O que são cosmogonias? Diferente da cosmologia, que é a ciência que estuda a formação do cosmos, as cosmogonias são as visões, de um ponto de vista antropológico, que os povos construíram, miticamente, uma ideia de como o cosmos surgiu. A cosmogonia mais conhecida aqui no Brasil, nos países europeus, na América Latina, é a cosmogonia de que um determinado deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Então, essa é a cosmogonia bastante conhecida relacionada à cultura judaico-cristã. Entretanto, cada povo que existiu no mundo explicou a criação do cosmos de acordo com o seu mundo, de acordo com a sua cosmovisão, de acordo com os seus valores, com a sua observação do universo, com a sua observação do espaço, com a sua observação da natureza. Vamos entender a diferença entre uma cosmogonia e uma mitologia. Mitologia é quando se existe um conjunto de mitos, muitos deles ali começando no próprio processo da criação, organizadas. Então, a gente tem a mitologia grega, a principal referência é a Teogonia, a Ilíada e a Odisseia, e na mitologia nórdica, os Edas em versos e os Edas em prosa. Temos uma série de tradições religiosas na própria Bíblia, ela começa no Gênesis e termina no Apocalipse. A literatura dos Edas começa na própria criação do cosmos e ela termina quando se tem o Ragnarok. Agora, no caso egípcio, a gente não tem isso de forma organizada e sistemática. Mas, basicamente, é o seguinte, cada escola religiosa, cada tradição religiosa, ela explicava a criação do cosmos sob uma perspectiva diferente. Então, isso convivia mutuamente no espaço do Egito, eram todas elas reconhecidas e uma, de certo modo, influenciava na construção dos mitos da outra. Precisamente, a gente não pode falar que existe uma mitologia egípcia, porque ela não foi sistematizada, ela não foi organizada pelos próprios egípcios, eu digo. Porque, hoje em dia, a gente deu até numeração do Livro dos Mortos, coisa que os egípcios não faziam. Eles tinham trechos ali, recortavam e colavam. Agora, essa nossa visão de que é preciso ter uma literatura organizada, um logos por trás da explicação da criação do cosmos, é uma visão muito nossa. Inclusive, há quem diga, por exemplo, que o Zedas foi escrito daquele jeito porque ele foi escrito por um cristão, já depois que a civilização escandinava já tinha abandonado as suas tradições ancestrais. No caso do Egito, é um pouco diferente, porque isso começa a tentar ser feito na época dos gregos. A gente tem ali um ensaio com o Maneto, que ele mistura história com mitologia, com religião. Ele cria algumas hierarquias temporais que não fazem o menor sentido e que não pertencem à própria cultura egípcia. Ele está fazendo isso muito mais pela inspiração dos gregos, que naquele momento controlam o Antigo Egito. Então, o sacerdote Maneto é uma fonte muito importante para a gente estudar a história do Antigo Egito, porque ele viveu no Antigo Egito, já no período pitolomaico. Mas ele deixou aí um legado muito importante para a gente conhecer essa cosmovisão, essa visão já numa fase que está mesclada com os gregos. E tem um detalhe muito importante que a gente precisa levar em consideração. É uma coisa... as tradições religiosas do Antigo Egito vão mudando com o tempo. 3 mil anos de história do Egito faraônico. Nesses 3 mil anos, as divindades principais foram mudando, as formas de culto foram mudando, e uma série de outras visões e concepções foram sendo readequadas com o tempo, à medida que as coisas iam acontecendo. E toda vez que a gente vai estudar a religião do Antigo Egito, nós temos que fazer duas perguntas. Quando e onde? Porque a religião praticada em Tebas, na época do Reino Novo, não é a mesma religião praticada no Reino Antigo. Vamos dar um exemplo aqui. No Reino Médio, o culto principal em Tebas não era de Amon, era o culto de Monto. Amon era um deus pequeno, desconhecido. Agora, quando a gente vai ver do Reino Novo para frente, o que acontece com o culto de Amon? Ele se torna todo poderoso, tanto que Amon é elevado à condição de principal deus no Antigo Egito. Então a gente precisa ter essas coisas claras para que a gente possa seguir num caminho mais correto para a gente estudar, então, essas cosmogonias egípcias. É importante também a gente dizer o que são religiões. A religião é um conceito moderno, ele vem da palavra religare. Então, são crenças e práticas espirituais que muitas vezes se organizam em torno de uma doutrina, em torno de um dogma, em torno de uma instituição, ou às vezes em torno até de uma pessoa. Então tem muitos tipos de religião no mundo. Algumas religiões dão ênfase ao caráter de culto, à divindade, à devoção a essa divindade. Outras enfocam mais os aspectos morais, os aspectos filosóficos. Algumas religiões são mais populares, outras são mais intelectualizadas. Exceção, por exemplo, o budismo não tem uma divindade principal. O Buda não é deus. O Buda é uma pessoa que se transcendeu e se iluminou. Na Índia, nós temos recenseamento anual de deuses e são milhões de deuses cultuados ali até hoje. Então cada religião vai ter as suas especificidades, os seus aspectos, as suas colorações, a sua estética, os seus símbolos. Isso também é muito importante. Tanto que hoje em dia é muito interessante quando se fala no estudo das religiões, essa questão do ecumenismo. Coloca lá o ser, que é o crescente do Islã. Enfim, vai colocando ali vários símbolos do judaísmo, do cristianismo, do budismo. Enfim, de uma série de religiões ali. E isso só cresce, porque são inúmeras religiões, inúmeras manifestações religiosas. Inclusive religiões modernas. Está aqui dois exemplos. As religiões reconstrucionistas. Então aí a gente inclui, por exemplo, o quimetismo. O quimetismo não é uma religião antiga, ela é uma religião moderna. É uma religião reconstituída. A wicca, que é uma bruxaria moderna, também reconstituída. Telema, que é uma religião criada pela Lester Crowley no começo do século XX. O espiritismo vem do século XIX. Já está um pouquinho mais antiga, mas é uma religião um pouco mais moderna do que se a gente comparar com o cristianismo, com o Islã. E aí quando a gente fala de cristianismo, a gente tem que perguntar qual, né? Porque cristianismo a gente tem. O cristianismo católico romano, o católico ortodoxo. Temos os drusos. Temos os cóptas. Temos os protestantes. E aí o leque abre uma série de vertentes. Depois a gente tem, além dos protestantes, os pentecostais. Já temos os neopentecostais, que são das últimas décadas. Religiões novíssimas aí na história da humanidade. Então sempre as religiões estão mudando, estão crescendo, estão inovando, estão se misturando. Então a gente tem no Brasil os cultos de caráter afro-brasileiros, que não são cultos africanos. A Umbanda não existe na África, nem o Candomblé. O Candomblé é uma coisa brasileira. Na África tem o Ifá, tem outras manifestações, mas tudo isso tem que ser visto no seu contexto. Como foram criadas essas religiões determinam muita coisa. Citando o próprio exemplo da Umbanda aqui no Brasil, a Umbanda é sincrética. Por que ela é sincrética? Os orixás da Umbanda são associados a santos católicos, porque essa era uma forma que as pessoas escravizadas tinham para cultuar as suas divindades de uma forma discreta, de uma forma em que elas não fossem reprimidas pela Casa Grande, pelo Senhor de Engenho, pelo Capitão do Mato, por estarem praticando seus cultos e não estarem indo à missa. Então eles iam lá, ficavam dançando na frente do São Jorge e na verdade estavam fazendo uma gira para algum. E por aí vai, com tantos outros orixás que são associados às divindades. Então o sincretismo da Umbanda não é porque todos estamos unidos e vamos dar as mãos. Pelo contrário, o sincretismo da Umbanda é uma forma de resistência, de você preservar a sua cultura fingindo que você está seguindo uma cultura que é diferente da sua. Então é diferente, por exemplo, de um sincretismo que parte de uma aproximação entre as duas culturas. Então existem muitas formas diferentes de sincretismo. Além da religião, nós temos uma coisa que é fundamental para os egípcios, que é a magia. Depois a gente vai falar da Reca. Então a magia está presente em algumas religiões e em outras religiões ela também está presente, mas ela é condenada. Isso é sempre contraditório, porque o ato mágico é você transformar alguma coisa na realidade de acordo com a sua vontade. Então quando um padre pega um pedaço de pão e fala, isto é o corpo de Cristo, estornou-se o corpo de Cristo, ele está fazendo um ato mágico. Quando um muçulmano está fazendo um sacrifício, um carneiro, na época do ano que a tradição islâmica pede que seja feita, ele está também fazendo um ato mágico. É um ato de doação para Allah que ele acredita ser o único Deus. E por aí vai, você acender uma vela e rezar para uma pessoa que está doente, está fazendo um ato mágico. Então o ato mágico em si, ele perpassa todas as religiões, entretanto algumas religiões conferem exclusivamente aos sacerdotes o poder de se utilizar da magia. E não permitem com que as pessoas comuns elas façam essas práticas. Condenam aí por uma série de elementos aqui que não venham caso, porque cada caso é um caso. Mas o fato é que a magia faz parte de todo o sistema religioso que existe. E nós temos também a filosofia, a ética, a moral. Então não dá para a gente separar uma coisa da outra. Por exemplo, alguns filósofos muito importantes na história da humanidade, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles foram santos, eles foram sacerdotes católicos. Eles foram considerados pela igreja como santos por causa da obra filosófica que eles deixaram, que foram muito importantes e contribuíram com o progresso da humanidade, com a forma como a humanidade enxerga certas questões filosóficas, que obviamente foram vistas sob uma ótica cristã. Se ele é um filósofo pagão, ele vai ter uma visão pagã. O Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os filósofos gregos citam os deuses nas suas reflexões filosóficas, os deuses gregos, porque eles vivem no mundo grego. Não dá para a gente esperar que eles estão falando alguma coisa ali. Claro que a sofisticação do pensamento grego na cultura ocidental e os seus manuscritos que foram preservados nos mosteiros medievais e a intelectualidade da Europa medieval era basicamente o clero, então o clero que tem acesso aos livros, que tem acesso a esse material. Então essas pessoas refletiram sobre esses assuntos a partir de uma leitura dos clássicos gregos e dos clássicos romanos. Essas obras, algumas delas, foram preservadas, mas foram preservadas pelos árabes e depois elas chegaram em mãos dos padres, até chegar na atualidade. Bom, e nós temos também uma coisa que caminha lado a lado com a religião, às vezes se mescla com a religião, às vezes nega a religião, às vezes entra em choque, às vezes simplesmente passa por trajetos que nem se relaciona, que é a ciência e os experimentos práticos, as técnicas de interpretação da realidade a partir da observação e da análise. Então tudo isso também está, de certo modo, dialogando com o contexto religioso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho